A revisão de prontidão de lançamento para a missão SpaceX Crew-6 da NASA para a Estação Espacial Internacional está concluída e a missão recebeu um gol para o lançamento. A decolagem está prevista para 2h45 de segunda-feira, 27 de fevereiro, do Complexo de Lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A espaçonave Dragon the SpaceX, India-Voor, movida pelo foguete Falcon 9 da empresa, levará os astronautas da NASA Stephen Bovem e Warren Oudio Obur, o astronauta dos Emirados Árabes Unidos Sultan Omeyadi e o cosmonauta da Roscosmos Andrei Fediael em uma viagem de 25 horas ao espaço-estação. A tripulação atracará aproximadamente às 2h38 na terça-feira, 28 de fevereiro, permanecendo a bordo do Laboratório de Microgravidade por até seis meses para realizar ciência e manutenção. Inclui pesquisas de ponta destinadas a manter os astronautas e naves espaciais seguros durante a exploração do espaço profundo e estudos que podem levar a tratamentos médicos aprimorados para humanos na Terra. Os experimentos incluirão estudos de como materiais específicos queimam em microgravidade, pesquisa de chip de tecido sobre as funções do coração, cérebro e cartilagem e uma investigação que coletará amostras microbianas do lado de fora da estação espacial. Estes são apenas alguns dos mais de 200 experimentos científicos e demonstrações tecnológicas que acontecerão durante a missão. A partir das 23 horas e 15 de domingo, 26 de fevereiro, sintonize uma transmissão de lançamento ao vivo na NASA TV ou no site da agência e acompanhe a contagem regressiva e outros marcos importantes da missão.